Fala galera, passando pra te ensinar mais um pra você colocar no seu repertório Vou ensinar primeiro o simplificado e depois o completinho, beleza? Fica até o final, bora lá! Se bemol menor, só bemol, fá com 7 Repete Tem um ré bemol com 7 aqui agora Só bemol, fá com 7 Mas pra mim bemol menor Se bemol menor, isso aí, segunda parte De novo, cai de âmbito Passagem pra só bemol Fá com 7, de novo, se bemol menor e volta pra cá com 7 Se bemol menor, bemol com 7 De novo Agora a preparação pra só bemol Fá com 7, ó Repete do refrão Preparação Agora a terceira parte Chegou assim a primeira, ó De novo Agora completinho, hein? Bora lá! E aí, Céte 3, demó Aqui, ó Acresenta o menor certo e o menor certo de nó Caidia Passagem Aí, vim Reparação pro refrão E demón sete e nove Aqui ó, dominante e substituto Sete e nove Sete e nove Aqui ó Ó, dominante e substituto Prazer Terceira parte Passagem Abelho Volta pro lembrão De repente descer na parte Passagem Sol final Bora de aula De repente descer na parte